Já que o senhor falou do Papa e o senhor é ligado à Igreja Católica, o que o senhor espera agora do Papa Francisco? Quais são os desafios maiores que ele tem para a Igreja, nesse momento? Eu acho que o desafio já começou com a renúncia do Bento XVI. Quando o Bento XVI renuncia, ele inovou. Quem que podia esperar que o Papa renunciasse? Então houve uma grande inovação. E uma inovação surge, peraí, mas se ele inovou nisto, a Igreja pode inovar em outras coisas? Pode, por exemplo, por que não se pensar na inovação do fim do celibato? Por que não se pensar na inovação de ordenação de mulheres? Porque se algum tempo atrás não se pensava em renúncia do Papa, hoje não se pensa em ordenação de mulheres e nem no fim do celibato, você pode pensar. O senhor é a favor ou contra isso? Sou a favor, totalmente a favor. Para mim, o celibato tem que ser opcional e a ordenação de mulheres não há motivo, na minha opinião, de não ordená-las. Quer dizer, a gente fica falando que as mulheres têm direitos e tudo, mas, no entanto, não tinha uma mulher no conclave. Só homens. Então, aliás, a Igreja que defende a vida, e ela é contra o aborto, e eu também sou contra o aborto, tem muito mais propriedade, se nós tivéssemos sacerdotisas falando contra o aborto, do que só os padres. Porque o que o movimento, às vezes, pró-aborto combate? Vocês são contra o aborto, porque vocês são tudo homens. Você não sabe o que a gente vive. A hora que você coloca mulheres para falar disso, acho que a discussão entra em um outro nível. Eu sou contra o aborto, porém, eu sou contra criminalizar as mulheres que fazem aborto. Porque, muitas das vezes, as mulheres vão por N motivos. Então, eu acho que esse assunto tem que ser tratado de maneira muito madura. Tratar muito bem as mulheres, ver o que aconteceu e não criminalizar. Porque já basta a dor do aborto, ainda vai criminalizar. Mas, então, eu sou a favor dessas mudanças da Igreja. E o Francisco, agora eleito Papa, da América Latina, jesuíta. O que eu espero? Eu espero que a Igreja entre cada vez mais no eixo da função que ela tem que exercer. Tem uma discussão se tem que ser progressista, conservação, tradicionalista. Olha, tem que ser do Evangelho. O que o Evangelho de Jesus fala? É o pobre, o excluído e a justiça social. Se a Igreja conseguir colocar o foco no pobre, no excluído, é a favor da justiça, meu amigo, valeu. Eu acho que essa é a grande tarefa do agora do Francisco, que é o nosso Papa. Nem sei como é que fala Dom Francisco, porque esse ideia ainda não pegou. Eu sei que não é Francisco I. Não, só Francisco. Porque só pode falar se amanhã depois tiver Francisco II. Mas a expectativa é boa, de que a gente vai ter que esperar pelo menos um ano, dois anos, para ver se ele consegue colocar a Igreja mais voltada para esse eixo do Evangelho. Eu acho que é fundamental não haver contradição entre a prática da Igreja e aquilo que está no Evangelho. Vamos voltar então para a sua época como prefeito aqui em Jacareí. Logo quando o senhor entrou em 2001, qual era o maior desafio a ser enfrentado pela prefeitura? O senhor teve receio de alguma coisa? O que o senhor lembra desse período? Bom, falar aqui que é o maior desafio é difícil, porque tudo era desafio. A cidade, de fato, estava em situação muito difícil. O maior desafio talvez fosse assim, tentar dar resposta ao povo que nos elegeu dentro do tempo que nós tínhamos. Nós somos eleitos para um mandato de quatro anos. E é pouco tempo, eu achava que era muito, mas você percebe que é pouco tempo. E o povo votou para uma mudança. Então a expectativa era muito alta, com a capacidade de investimento baixa e o tempo curto. Esse é o desafio. Então nós trabalhamos muito, cedo, à tarde, à noite, na semana, domingo, para poder vencer esse desafio. Felizmente, nós conseguimos a reeleição. Quero agradecer a população de Jacareí sempre pela reeleição. Porque o segundo mandato, aí a gente teve quatro anos reais, porque já conhecia a máquina, já tinha arrumado a prefeitura. Então nós entramos com planejamento. Então eu agradeço muito a Deus e à população de Jacareí pelo segundo mandato. Então acho que o maior desafio foi esse. É conseguir dar resposta no tempo que nós tínhamos com os recursos que haviam disponíveis. E teve algum momento no segundo mandato, na eleição, na reeleição, para o seu segundo mandato, que o senhor achou que poderia não vencer? Eu lembro até uma conversa que a gente teve uns anos atrás, que o senhor me falou que se trancou no quarto para pensar um pouco, se era isso mesmo. Na verdade, é o seguinte, no terceiro ano do primeiro mandato, no final do terceiro ano, nós fizemos uma pesquisa de opinião pública e eu fui apontado com 55% de rejeição. 55% de rejeição significa que cada 10, de 5 a 6 pessoas, em você eu não voto direito nenhum, voto em qualquer um, menos em você. Está perdido. Esse foi o momento mais desastoso que nós tivemos, que trouxe muitos benefícios. Por quê? Porque faltando um ano para a eleição e você estando mal na pesquisa, muitos que estão com você caem fora. Vão para o outro lado, já acham que o outro vai ganhar e vai para lá. Então isso é positivo, porque você dá uma limpada na toalha. E quando você recupera, não dá para eles voltarem mais. Então isso foi muito positivo. Mas nesse momento, eu achava que a gente não ia conseguir ser reeleito, não. Daí eu, como você lembrou, eu até me parei um pouco, fui refletir um pouco e fui falar assim, eu pedi a Deus mesmo para ser reeleito. Eu falei, desculpa, mas vou pedir. Eu sei que não ia pedir, mas vou pedir. Porque eu queria tanto ser reeleito para poder, no segundo mandato, fazer aquilo que não me houve tempo. E, felizmente, isso foi possível. Agradeço a Deus também. E qual é o papel para o senhor da oposição? A oposição tem que ter um papel mais firme, tem que criticar mesmo, abusar das críticas. Qual é o papel, na sua opinião, da oposição? A oposição não tem que existir pelo seguinte motivo. Nenhum prefeito é eleito com 100% dos votos. Então, se você for um prefeito muito bem votado, mas muito bem votado, você tem 70% dos votos. Tá, mas só que na hora que você vai governar, você vai governar para 100%. E os outros 30% que não votou em você? Quem vai representar o papel desses 30% que não votou em você? A oposição. Então, qual que é o papel da oposição? Representar o percentual de pessoas que não votou no prefeito e que, em tese, representa um outro projeto político. E que deve se contrapor ao do prefeito, porque daí o prefeito pode ir alinhando a gestão dele para tentar atender a todos, tentar atender a 100%. E sempre fica em discussão dois projetos políticos, no mínimo, para a cidade. Porque se amanhã ou depois a cidade achar que esse projeto não é mais válido, ela vote em outro projeto. Então, a oposição nesse sentido é altamente salutar. O que não dá, o que não é possível, é, às vezes, o sistema tem uma oposição que torce para as coisas darem erradas, na expectativa de que, dando errado, amanhã ele possa ganhar uma eleição. Isso é pensar pequeno. Isso é pensar pequeno. Eu lembro quando a Santa Casa pegou fogo, e aí eu saí do gabinete e fui lá. Fui lá e saí dela às 10 da noite. Eu não sou bombeiro, eu não podia ficar lá pagando incêndio, mas eu queria ficar pelo menos com o pessoal que estava sofrendo. E eu viver a dor que estava lá quase que sorrindo pelo desastre que estava acontecendo. Isso daí, para mim, é ato de pequenez, sabe? Eu acho que, em momentos difíceis, você tem que estar junto. Porque a oposição, ela tem que ajudar a dar certo aquilo que é bom para a cidade. E ela tem que fazer o debate naquilo que ela pensa diferentemente daquilo que é o prefeito em exercício. Esse é o papel da oposição. E o Marco Aurélio de Souza, vereador, de oposição ao governo do Telmo e depois ao governo do Benedito Sérgio Nicione. Como é que foi o comportamento? Eu tentei fazer esta oposição. Se você procurar nos oito anos de vereador, não tem nenhum projeto, nem do prefeito Telmo, nem do prefeito Benedito Sérgio Nicione, que eu tenha votado contra para inviabilizar a cidade. Pelo contrário, pelo contrário. O governo Benedito Sérgio Nicione, ele tinha, quando ele entrou, as publicações oficiais eram feitas no Jornal da Cidade, que custava caro para caramba. E ele queria fazer a publicação por boletim oficial do município e precisava da aprovação da Câmara. Só foi possível porque nós do PT éramos quatro. Nós somamos com os únicos três do Benedito Sérgio Nicione para poder votar e aprovar. Porque ele não ia conseguir aprovar. Então, ele só conseguiu aprovar o boletim oficial do município porque a oposição deu força para ele. Então, não há nada que alguém possa dizer, olha, Marcos, isso aqui era bom para a cidade e você votou contra. Agora, eu vou ter conta, por exemplo, a privatização do SAI, que era um projeto que foi para a Câmara, isso eu não concordo, aí eu vou ter conta. Então, o embate foi feito sempre nesse campo, de projetos que se conflitam. Quando o projeto conflita, aí você tem que ser da oposição e votar contra. E dizer porque que vota contra e dizer também o que você faria se estivesse lá. E uma vez eleito prefeito, qual foi a primeira coisa que eu fiz? Revogar a autorização que o prefeito tinha para privatizar o SAI. Foi o primeiro ato, foi o primeiro projeto de lei nosso. Até para ser coerente com aquilo que era na oposição. E foi na época agora que o senhor entrou do PT que foram eleitos os sucessores, que até então a cidade nunca tinha acontecido. O senhor se reelegeu, conseguiu eleger o Hamilton e o Hamilton se reelegeu também. Quais são os benefícios de se ficar, o PT vai completar 16 anos na cidade e os malefícios desse período grande de administração pública? Bom, vamos começar pelos malefícios. O que pode ser um malefício? Acomodação. Porque você pode, de repente, estar no 15º, 16º, 17º ano de mandato e você se acomodar achando que você é o que sabe fazer tudo. Isso é um malefício. Então, por isso o papel da oposição, que critica, que da própria imprensa, quando critica, porque isso faz com que você volte no seu lugar. Agora, quais são os benefícios? É você ter projeto a longo prazo. Imagina, por exemplo, se uma GM de 4 em 4 anos mudasse o presidente, o diretor e os supervisores. Em 4 em 4 anos. Agora vai produzir carro. Não, agora vai produzir trator. Agora vai produzir caminhão. Agora, é claro que essa empresa quebraria. Por que o poder público não quebra? Porque as receitas não dependem das mudanças do comando. Mas a eficiência da máquina pública depende de um projeto de continuidade. Então, quando nós entramos em 2001, depois eu fui reeleito, entrou a Milton, a Milton foi reeleito. Então, você tem vários projetos em continuidade. Vamos dar um exemplo. Quando eu entrei, comecei a fazer pavimentação nos bairros. Mas o que nós percebemos? Que haviam bairros que nasciam sem pavimentação. Então, nós mandamos o projeto de lei para a Câmara, a Câmara aprovou, parando com que nascessem novos bairros em Jacarí que não tenha asfalto. Isso é lei em Jacarí. Então, agora o Milton está completando asfalto em muitos bairros. O que se espera? Se amanhã ou depois o PT não estiver no comando, esse projeto não pode parar. Imagina se o prefeito, lá na frente, falou, não, agora pode nascer bairro que não tem asfalto. É uma atrasa. Então, existem alguns projetos, planos de diretor que não existiam, que eles têm que ser macro. Eles têm que ultrapassar o tempo do prefeito. Então, quando você tem essa continuidade, é um grande benefício para a cidade. E uma pessoa muito importante, principalmente no seu segundo mandato, foi o Davi Lino, que foi o seu vice. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele, qual foi a importância dele no papel da prefeitura de Jacarí. Eu quero lembrar, quando o Hamilton tomou posse, no primeiro mandato dele, eu falei para o Hamilton o seguinte, Hamilton, eu fui prefeito, mas eu tinha para me ajudar o Davi Lino e o Hamilton Ribeiro Mota. Você, Hamilton, você não vai ter outro Hamilton para te ajudar, e muito menos o Davi Lino. O Davi Lino foi uma pessoa que foi fundamental na nossa gestão. Ele tinha uma experiência muito grande, uma pessoa que já tinha acompanhado governos anteriores, conhecia muito bem a máquina pública, conhecia o que já tinha sido feito, o que não deu certo e o que podia dar certo. Então, foi o... e outra. O Davi Lino, quanto vice-prefeito, foi uma das pessoas que eu gostava muito de elogiar em público, porque eu, como participei de muitos congressos de prefeitos, Rodrigo, às vezes você vê lá o prefeito se preocupar, ah, eu preciso ir embora logo, porque meu vice-prefeito está lá. Mas por quê? Ih, rapaz, lá você tem um cuidado, quando você vê o vice-prefeito já estava sentado na sua cadeira. Aqui em Jacare, eu nunca tive esse problema. Nem com a Maria Cristina, que foi minha vice no primeiro mandato, e muito menos com o Davi Lino. E o Davi Lino sempre fez as políticas de maneira muito transparente. Ele conversava com os vereadores para poder aprovar nossos projetos, e, então, a gente tem uma lembrança altamente positiva. Eu sou eternamente grato à pessoa do Davi Lino, porque ele me ensinou muita coisa no campo da política e com humildade, porque ele, sabendo muito, mas vendo que eu era o prefeito, ele nunca se sobrepôs, nunca. Mesmo nas minhas ausências, por uma viagem, por férias, e que ele era prefeito, para fazer alguma coisa de uma mudança substancial, ele me ligava, com grande respeito. Ele seria o candidato na sua sucessão do segundo mandato? Porque já havia uma conversa disso. Ele seria mesmo o candidato ou não? E o PT aprovou internamente uma coisa que eu achei fantástica. E eu votei favorável. No PT, o máximo que uma pessoa pode ter, de agora em diante, são três mandatos pagamentários.